Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje qual é o filminho que eu trago para vocês, hoje trago um filminho de rumba, salsa, merengue com o grande António Banderas, vem dançar, isto é um filme comprado nos brazucas, dos nossos amigos brasileiros é claro que tem Legendas em Tuga, o nome disto em inglês, nem sei o nome, não diz aqui pois as letras estão muito assumidas, é muita pequenina bem, mas depois vocês descobrem, chama-se Vem Dançar, basta pôr isto no IMDB que detectam o nome do filme agora não me estou a lembrar do nome ah, está aqui, afinal está aqui, está aqui ou não está? ah é, take the lead take the lead é, lidera o par na dança, ok, vem dançar baseado numa história verídica, afinal diz aqui ora então temos aqui o Banderas a dançar com uma vida toda jeitosa o Banderas é professor lá de uma escola, de uns gandinhos vai para lá dar aulas, é quase como os mentes perigosos vai para lá dar aulas e diz aos gandinhos todos que estão no centro de correção que vai ensiná-los a dançar merengue, salsa e o canego e que ele é só o malta problemático e o canego mas o filme é muito agir e dispõe-me também é um gajo com um balde de pipocas, diverte-se a ver isto e ele a dançar com esta leirinha que está aqui a qualquer coisa de especial um gajo fica logo todo maluco só a cena do tango deles é mesmo expulir com ele bem, então vamos lá embora a nível destas temos trailers e não temos mais nada ai não temos à brava, não temos mais nada, ok temos, já vai vir aqui outra coisa temos gags de filmagens, galeria de fotos entrevistas, making of salsa merengue, entrevista com o autor do gajo que escreveu o livro disto então vamos lá embora à história disto do grande Bandeiras certa noite depois de presenciar um rapaz dos subúrbios a atacar um carro é até lá um moleque que passa-se dos carros e desparte um carro todo e o Bandeiras vê aquilo Pierre Dumont que é o Bandeiras resolve fazer a sua parte e começa a tentar reintegrar os rejeitados da escola à sociedade há uns gandinhos que estão lá no centro de recorreção o Bandeiras vai lá hoje vou ensinar vocês a dançar e os caberões começam a dizer bicho, que é já maluco, já não está bom da tal dando aulas de dança para a classe dos rebeldes num bairro pobre de Nova Iorque mas quando os seus métodos clássicos chocam de frente com os instintos do hip-hop dos estudantes o ambiente fica ligado à violência dos gangues eles acabam por usar ai entra a Gina Duong nisto a gaja que faz o step-up entre nisto está no máximo aqui neste filme também o Ajo vai então levar essa nova faz o misto, faz o hip-hop juntamente com o merengue e a salsa e vão para um grande campeonato e Dulene, que é o Bandeiras que é o último nome percebe que pode surpreender no festival e ganhar com um dos seus alunos baseado numa história verídica e é isso mesmo, o fim é um campeonato de dança que os gajos vão lá todos pá, eu recomendo e aconselho eu não dava nada para este filme quando mandei vídeo só vi o trailer, pareceu-me engraçadinho mas não esperava assim nada para ela e surpreendeu-me bastante e recomendo para vocês porque é o Bandeiras como professor de dança a fazer as lindas da casa e dançar com uma loira toda jeitosa o tango, que aquilo, para mim, já repetia eu desde que comprei este filme já repetia aquela cena pá, umas 10 vezes caramba, essa cena do tango é brutalíssima é mesmo, um gajo fica todo maluco até os gajos ficam todos malucos a querem dançar aquela loira aquela loira espalada é um show o Bandeiras dá-las de dança de salão e pede à gaja olha, vais lá comigo à escola dos putos e vamos dar ali um bailarico de tango aos gajos para eles ficarem logo ilucidados o que é que é o tango, a sério a gaja, passaram-me lá para os putos foi lá, mandou um show com uma ganda mini saia o gajo tem que ficar maluco eu estive a ver os extras daquilo dizem que a gaja até é professora e participou em campeonatos e tudo danças de salão, por isso eu explodico antes por isso, de mim e da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem 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 fiquem bem